Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cadê a roupa? Vista a roupa pra tu sair, viu? Deixando o seu joinha aí. Vamos pra onde, Luiz? É o que que tu tá fazendo aí? Cadê a roupa dela? Você tem que vestir a roupa. Esses cabas tão fazendo a encarnação aqui. Eita, que é cheio de espinho aqui, né? Vim de agaroba. Cuida, Paulinho! Esses cabas tão em coragem mesmo, ó. Cadê a pás? Luiz aqui tá dando em geral aqui na casa, já limpou. Tem que puxar a encarnação daqui pra poder descer pra lá. Essa é do banheiro, né? Não, é da pia. Não é da pia. É da pia lá, né? É, tem que botar aí pra quando tu quer me lemorar aqui. Agora aqui vai dar uma cavada boa, hein? Tem um pouco alto ali. É. Tem que cavar mais aqui, né? É. Ali pode ser mais rosa, aqui pode ser mais rosa. Tem que afundar mais aqui. É. Aqui tu não vai cavar quase nada, Luiz. Aqui tu não vai nem cavar aqui. Não quer se nem cavar. Porque... Aqui... Já tá baixo aqui, ó. Bota lá. Tá. E a terra lá é alta, lá, ó. É. Aqui só... Cava só alguma coisinha, só pra botar... Mas é do que aqui, ó? O cano mesmo. Vai ter que encaixar aqui, ó. Tá? E vai ficar aqui, ó. Ó. Entendeu? Uhum. Então, ó. Não quer se nem... Aqui... Não quer se nem cavar o chão, ó. É só uma valetinha mesmo, só pra... É que eu vou dar tudo. Aí... Aí tu fazer que eu... Joga a roda até em cima dele, não quero pra não cavar. É que eu vou dar dois, maluco. Então, aí tu... Então, aí tu... Só pra baixar uma coisinha assim, ó. Só a continha do cano, né? Não. Ó. Você pode botar ele lá e você já vê logo. Aí você já faz logo o teste jogando água nele aí, ó. Cuida. Pra cá. Cuida, Maria. Não é fim, né, Rufo? É um misturado aqui, né? É. Cuida a rola ancrada e ajuda a santa. Cuida, minha parceira. Tá fazendo, ó. Tamo junto aqui. O réio da pisada. O réio da pisadinha? É. Eu tô no cano. Eu tô no cano, né? Eu tô no cano. Eu tô no cano, né? Coloca esse cano aqui que... Que filho. Que filho. É? Que filho morrera. É o cano que começa a ir morrendo. Mija aí, não dá, não. Tá bom. Tá bom. Eita, meu povo. Tamo por cá, ó. Tamo cavando, né? Tamo na luta aqui. Tão cunho de agorinha aqui. Só por exemplo, porque a mulher morreu, né? E mesmo era para tecido, não era? É isso aí Orlando não, Orlando Bicho que gosta de tirar onda Não, não sou mulher Ô Emily Ela gravou até um vestido agora Cava muito não, Paulinho Cava muito não Assim, ó, segura aqui Segura aqui, Zadão Tô pensando que ela vem, né? Puta água Segura o celular aqui, filmando aí Tá sendo beleza, não, aqui Aqui, Paulinho, ó Aí, tu vamos lá dar uma sujeira Deixa eu calar toda a primeira Não, não sei se eu calar não Não, aqui, ó, relaxa Ó, pode Tira a escada Tá calar de rápido Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é A cara vai sair não Aqui, a cara dava Porque ali, aqui é A cara É alta aqui ou é baixa, sabe? E essa água? Muitos vão travando, mas pai... É, a cara não esquece não, né? A gente atrapa o cano lá, o buraco lá. A cara não esquece não. Estamos aqui, gente. Aqui estamos fazendo esse serviço aqui. Aqui é o canal Divulga Sartão. Estamos aqui fazendo esse serviço, né? É. Porque... Pra ver se... Tem que morar a mulher aqui, né? Então tem que a gente dar uma arrumada, né? Tem que dar uma arrumadinha pra poder... Não ficar tanta lama aqui, né? Tinha um cano aí? É, pronto. Aí tá encaixado. Aí pode jogar aí embaixo. É. Ó, você tá vendo aí que aqui, ó... Você vai cavar mais aqui. Tá arrumado. Você vai botar a terra aí. É morto o Paulo, hein? É, então. Cuida, Paulinho. A vida que você vai gastar esse motor ali, cara. É que vai... Vai terminar, eu vou furar os pneus daquele motor. Vai passar aqui, né? É. Pronto, ó. Vai terminar... Vai terminar, eu... Casa de mim ali, ó. Pode cavar aí. Toda bonitinha ali. Aqui, né? Aqui, tá aqui o... Paulinho cavando. Isso aí, gente. Vai dar um joinha aí, né? Não é isso? É isso. É sim. Cuida. Aqui é duas câmeras aqui, ó. É. A filmadora aqui é pesada, né? Tá aqui, ó. É. Aqui é duas câmeras aqui. Porque aqui em cima não sai boa, outra sai. Ha, 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 ha. Porque tá escura ainda, né? Tá escura. Tá escura, é. Vamos aqui. Aí, Baca. Aqui é sua casinha, cara. Tô botando aqui um cano aqui, que... A mulher vai vir, né? Tem que ter o cano da pia pra jogar pra cá, tá? Pra baixo. Oi? Eu pensei que tem um cano pra jogar pra lá. Não, pra lá aqui não tem, não. Só na ralé também. Ainda vai ver se ajeita, né? E vão... ς mostlyr, né? O que é? E aqui é essa cano aí? Eu tenho jedes cunha, b Ele nunca trabalha, mas depois desse motor, a vida dele é essa, é subida e descendo. Ele agora tá no motorzão agora. Tá, agora ele tá no motorzão aí, que não tá nem aí. Só vê esses motores voarem no meio do mundo e nunca trabalham a barba não, né? Mas não é assim não, que a banda toca, né? Tem que trabalhar, né? É isso aí. Tem que trabalhar, né, porra. Aí, tá vendo? Tem que trabalhar. Olha o cano aí, ó. Tem que andar 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 aí, ó. Arrancar ele de todo jeito. Faz só ter que ter esse serviço aí, vi. Tá filmando? Tô, sim. Então esse cano tá erradando. Ó, eu tiro o outro. Isso tá velhão, deixa eu... Ó, eu tiro o outro e não arrancou isso aí, pô. Peraí, peraí, peraí. Era pra ter arrancado ele. Ó. Eu pebrei ele. Ó, rapaz. Aí. É. Saiu até aí mesmo, ó. É, né? Emenda ele aí. Saiu até aí. Emenda ele aí, mas joga ele pra cá. Pra ir pra cá. É. Pelo menos eu vou arrumar outro taco pra buscar aí. Não, eu arrume. Após arrume. Arrume mesmo. Você é quem vai morar aqui, né irmão? Agora eu vou começar o feijão seu aqui. Pronto, aí acabou. Pronto. Já era. Que gostinho, rapaz. Coisa que o bagulho aqui é pesado. Tô botando esses caras pra trabalhar, né? Eu não posso trabalhar porque eu tenho meio doentado esses dias, né? Tranquilo. Eu tô aqui. Só filmando eles aqui. Puxa o canto pra agarrar. Vamos a ferrar ele aqui pra prender ele. Tira ali, ó. Só tá quente, viu? Eu não tô nem vendo vocês direito aqui. Fala, ó. Fala. Fala. Fala, ó. Fala. Fala. Tira ali. E aí, Alain, desse sol, tá bom mesmo ou não? A pauta aqui tá estralando, né? Solta quente, viu? É, boa e ok agora, uns três horas, né? Mais ou menos, dá um relógio aqui. Mais ou menos e vai estralando, né? É, que cura. Para a ferra aí, então. É isso aí, Alain. Aqui, eu vou seguir. O vizinho aqui, eu sei, tô filmando, né? Tô trabalhando não? Trabalho aqui apresado. É o Paulinho. É o canal mesmo de reforço maturto. É, é esse. Talvez é a reforçação do meio do mundo aí, né? Do menino emposado, né? É, só no gelinho, né? E aí? E aí? E aí? O Paul tá dizendo, ele tá aqui, na povada. Ele falou com os bons lindas, dá um abraço. Quem foi? Foi! 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 É, meu! Foi! 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 Seca, meu amigo! Seca! Pra dar um abraço aqui, véi? Eu não vou dar um abraço aqui... Não vou dar um abraço pro seu pai, não. Cobrou a água do Léo, que tava soltando Foi! 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 Não tinha água, velho! Re-editando a água do Léo... Vou mostrar a casa A pão bora lá, mostrar a casa pra nós Tu quer? Como que é aqui? Aqui já está do jeito Está no grau Vamos aqui A casinha da fazenda Aqui é a fazenda do Cabeça Branco É É a fazenda O que? O que? O que aí? Está Está fechado Está em cá Tu quer entrar? Não quer entrar não Não quer entrar não Agora aqui é uma sombra boa Samba boa, porque Gordinho vai vir morar aqui Gordinho vai vir morar aqui Morar aqui Olha aqui tua Tua fazenda cara Estamos aqui fazendo um vídeo aqui hoje Eu e Orlando Orlando, né? Não é Orlando Orlando, rapaz Sim, aqui não quer que chama Orlando não Aqui é o pézinho de paço, sombrinha boa O pézinho de agaroba lá que você quer fazer Alguma coisa quando vier daí pra cá É esse pé de agaroba Vamos lá Fazer um... Fazer um negócio lá Quando ele vier pra pôr ficar tudo ali, né? Fazer um churrasco, né? Dizem que aqui é sossegado, fechado, né? É aqui mesmo Ê É que são quentos aí São quentos, né? Quentura É churras, desce o gel logo logo É... Fazer outro círculo É lugar onde tu plantar fechão é aqui É isso mesmo Eu vou plantar aqui, né? É pertinho de casa É sossegado Dá pra mim, não dá, não? Melhor do que... Pra roça bons não Quentinho É melhor do que ir pra longe lá Na tua... É... É... Ê, agora a sombra aqui é boa, hein? Boa Vai parar esse... Só vai parar esse... Essas gaias aqui Aqui ele quer fazer uma mesada aqui de... As mesadas botar aqui pra quando tiver só a família, tá? Ah, dá pra botar aqui na escola e fazer um bote também Dá Só pra família mesmo Aqui ninguém vem, né? É lindo E é assim Rapaz, aqui é uma sombra boa Sombra boa Ah, eu achei uma calharia Não, joga no mato isso aí, isso é bolso É um chiqueiro aqui, né? Não É não Aí, gente, tamo aqui, aqui Bateão aqui Só do bom aqui, cheio de gado É... Cavalo Aqui é onde corre as argolinhas também, aqui, né? Tem um quadro abuíno, né? Olha o gado aí Olha o gado aí Olha o gado... O gado ali aí, ó É que eu peguei um registro aqui, ó Foi Onde que tava correndo as argolinhas, foi? É... É que é bom que a corrida de argolinhas aqui, ó É na sombra aqui É bom, aqui é bom É... Corrar quatro horas... Ó, sal dela pra fazer aqui, ó Abrir aqui Ah... Isso aqui é a corrida? Isso aqui é a corrida Abrir aqui pra... Daí tá lá o povo, né? Ah... É... Que bom, viu? E aí, Raiza? Cuida, o sal quente tá quente mesmo Só que tá pesado, né? Por isso que eu não maio O sal quente tá quente mesmo O sal quente tá quente mesmo O sal quente tá quente mesmo Sua, viu? É esse? Eita É... É mesmo, tá só lá, gente? Olha só como a bichinha tá Achei que ele tá amarelinha Não, a minha, gente Não, mas eu tô meio... Como? Desnutrida mesmo Mas é a minha... Desnutrida Pega o sol, não? É do sol É do sol, cheio Então é bom tudo É que a vida é tudo nordestino assim, né? Não, é Oi, gente Um abraço E deixa o like Se inscrever aí no canal, tá? Um beijo da Raiza Vaqueira Pra vocês Você sempre vai ser a nossa rainha Se Deus quiser Né, Luísca? E 2024 eu quero estar com vocês de novo, meus vaqueiros E agradeço a todos vocês Que me deram a força, né? Pra me candidatar E ser, né? A rainha dos vaqueiros Aqui no sertão Fui um ano de rainha dos vaqueiros E foi muito bom Eu fiquei muito triste Porque eu passei a faixa Mas é assim mesmo Era só um ano E eu tinha que me conformar, né? Mas é assim mesmo em 2024 Eu conto que vocês de novo Para nós estar lá Mais uma vez Beijos Beijos, gente Aí diz Se Deus quiser Em 2024 Nós vamos estar lá de novo E vai dar tudo certo A rainha dos vaqueiros de novo Se Deus quiser E tamo lá Se Deus quiser Não é canal vivo dessa não Tama junto 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 Feliz, né? Feliz, só alegria, tudo isso. Eita, foco. Tinha desfocado. Agora focou, mas ficou boa hora de desfocar. Se as bolus das graxas no desfocado, assim, porque não pegar a pessoa normal, fica tipo apagada a imagem da pessoa. A borracha que foi, Orlando. Mas tem aí no celular e dá certo. Dê um joinha aí e a gente vai encerrar o vídeo para a gente ver como é que tá. Pois é, gente. Dê um joinha aí, se inscreva no canal. E estamos juntos. Raíssa Vaqueira, canal Divulga Sertão, e Voluiz. E Emili Ali, né? A reportinha. Cuida. Fui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E aí, ó.